Oi, eu sou o Nero, guardião do canal, e hoje meus bruxos de gameplay é de brau suporte. Vamos lá, bruxões, fazer uma gameplayzinha aqui junto com um Varus na bot lane. Tamo contra uma Morgana e um Draven, velho. Vai ser vindo em frente de um Draven. Vamos ficar ligado aí, porque Draven é um campeão que tem muito dano, e Morgana é aquela campeã que vai quebrar a gente só no controle de grupo, beleza? Vamos embora. Vamos sair aqui com o que pra gente poder dar um listezinho pro Graves. Lembrando, meu bruxo, que se tem novo por aqui, não dorme na selva, te inscreve aí, pra gente não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal, tá? Sai vídeo de segunda a sexta sempre ao meio-dia, e eu tô sempre trazendo vídeo de suporte aqui no canal, beleza? Ó, stunado. Quatro hits e a gente consegue stunar o nosso alvo, tá? Aqui ó, tanquei os dois hits pro cara, tá perfeito. Se o cara for bom, ele não toma nenhum hit do Red, ele tomou. Ainda não é tão bom não. Vamos embora. O cara tava aqui beitando a gente, hein? Ai, que atrevido, velho. Segura. Pegou, hein? Pegou? Pegou. Ah, ah, ah. Segura, meu bruxo. A gente tá aqui de guarda do ombro de aço, então a gente pode destacar pegando os minions, tá? Foca sempre pro Guerreirinho, que é o que vai dar mais gold. Cara, essa skin do... Do maluco ali é muito engraçado. Tá ligado que eles vão pegar nível 2, tá? Antes da gente. Beleza. Destacar mais um. Safe. Ih, que isso? Só matar, hein? Matou? Tá bom. Cara, não precisa nem flechar, perfeito. Eu vou atrás dela, vai. Um slowzinho. Dali, cara. Foi muito boa essa troca aqui. Muito por erro da Morgana, tá? Ela se postou no nome ali meio esquisito. Mas a cereja do bolo foi o... Foi o Draven comprar a briga 2x1 ali, né? Os caras não estavam ligados na posição do triângulo, cara. Mas vambora. A posição do triângulo, pra quem não sabe. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Esperar o vários zombeis aqui, ó. Ó, postou no triângulo. A gente vai tá aqui, nós dois aqui. Se tiver um cara aqui... Cara, triângulo dele. Fica 2x1. E a Morgana tava aqui embaixo, né? Então... A gente tava na vantagem mais perto dele. Segura. O bom de jogar de Brawl contra esse... Esse Draven. Que isso, cara? É o quê? Esse aqui vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. É que a gente consegue prever onde ele vai estar posicionado, né? A gente consegue... Dar uma brincada com esse... Com esse stun. Ó, segura. Um molho, um hitão. Uma recuada, sabe? Não sai, né? Tinha um Ivern ali, velho. Tem um Ivern campando a gente, ou pressão minha, pô? Segura. Vamo lá, vamo lá. Só vai, só vai, só vai. Ai, velho. Que bad, sonho. Com os dois hits ali, ele matava, velho. Matou? Tá bom, usou flash ainda. Vou bater aqui nos dois. Tá bom. Bom, nossa partida a gente fez, né? Acho que o Varys não tinha muito o que fazer mesmo, ele não tava com... Qual java, eu acho que ele matava, velho. Ele conseguia dar os... Os dois hits ali pra matar, tranquilo. O que que eu vou fazer aqui, tá? A gente pode fazer... Temburgrando duas kills lá. Mas eu vou continuar... Builder... Vou pegar esse aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar a gema. E vamo pegar essa... Coraz pra gente fazer nossa governizada, tá? Vamo ver se na próxima volta à base, já fecha a governizada. E a gente começa daí a só focar no nosso item mítico. Quero testar, velho. O Brawl com esse jackshot win constante aqui vai ser bom. Eu vi que a manopla teve uma mudança também. Quero dar uma testada depois na manopla pro Brawl. Mas por enquanto, hoje a gameplay é pra gente testar esse novo item, tá? Se vocês quiserem ver o Brawl com outro item, deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo, beleza? Ele quer fazer o Arong aqui, ó. Opa, aí vai ter ruim. Vambora. É agora. Os caras avançaram. Vamos aqui o E. E a gente ganha mais move speed. Ai, faltou um hit, velho. Eu não vou conseguir. Vamo lá. Bateu? Tá bom. Tentei não roubar, hein. Tentei não roubar, velho. Deu eu e roubar. Mas deu boa. Tá bom. Vamo lá, meu bruxo. Aproveitar que eu tô aqui. Eu vou pegar aqui. Uns Farms. Então sou bobo. Beleza. Vamo lá pro bot. Aqui o nosso Vars. Ih, vai falecer. Não? Não, não. Valesceu. Beleza. Malar o cara tomando uma ruim. A gente já tem aqui o... O God pra galvanizada. Vai ser bem importante pra nós. Vamo lá. É nível 6, tô ligado. Morreu? Ué. Tem de nada, velho. Quase que eu saí desse cara e matar a gente, velho. Eu não vou ficar pegando o kill, não. Porque eu sou só o suporte, pô. Só o suporte. Quero nem saber de kill. Opa. Calma aí. Aguenta aí. Ai, eu morri? Nossa, foi nível 6. Eu acho que eu falecia. Espera aí, pô. Ah, eu queria pegar kill dela. Ah, peguei kill. Beleza. O importante é o que importa. O cara parado ali. Deso livre. Ih, ele errou. Tá bom. Vamo lá. Pega a galvanizada. E vamo fechar o nosso Jack Show. Vamo pegar até a CC mágica. Por causa dessa Morgana, né? Ela pegou mais uma kill. Usou o Ignite aqui. Vamo embora. Nosso flash vai voltar. Dá pra gente fazer esse drag tranquilo. Caraca, velho. Se não for FF, os caras são muito... Os caras são muito confiantes. Porque esse jogo aqui já acabou pra eles. Vamo lá. Melhor contestar o objetivo. Vamo brincar também com a sorte, né? Beleza. Cadê? Cadê? O Graves tá vindo? Ou ele vai pegar... Ah, tá. Acho que ele é de base. Vai. Não tem Ward aqui. E nem aqui. Beleza. Opa. Será que a gente pega essa Morgana? Rapaz. Ah, pegou ainda na gente, pô. Que mentira. Vamo embora. Ela tá sem o quê dela? Mas tem muito minion. Pra gente não brincar, não. Não brincar com a sorte. Tem um Ward aqui. E eu sei se... Cara, meu... Ignite volta em... Um minuto e meio. Beleza. Eu sou o Black Shield. Tô sem mana, cara. Eu tenho que voltar à base. Essa Morgana tá meio pistola comigo, velho. Uma impressão minha. Tá, vou continuar aqui. Vou continuar aqui com o Vario, só pra não deixar o cara morrer. Mas a gente dificilmente vai fazer uma troca aqui. Segura. O que ele tá fazendo, velho? Deus do Livre, velho. Que que... Esse varão, velho. Ele podia ter saído vivo, cara. O cara rateou ali. E eu tenho que ir embora mesmo. Que eu não sei cadê o TF. Não para o meu B, não para o meu B. Ai, cara, para o meu B. E ele não morreu. Vamo embora. Vamo embora de base. Tá bom. Opa, tem um Ivern aqui. Segura. Segura os caras tão querendo me fechar. Quero só base, velho. Ela tomando tudo ali, cara. Tá bom. Vamo lá. Moeu. Ai, varão. Você mata, meu bruxo. Vai. Eu vou ficar aqui com ele. Porque eu tenho ult ainda. Segura. Cadê o... Cadê o Draven? Se ele soltar o Arauto aqui, a gente vai. Tem Aralto, pô. Soltou o Arauto. O que tem que fazer? Já já vem a ult do Draven. Opa. Falando nele. Tá bom. A gente tá sem nada. Se o cara tivesse... Soltado o Arauto ali, te dado o melhor, tá? O cara trollou. Onde já levou a torre não, pô. Vamo embora. Agora a gente volta. Eu acho que é a gente da Legião. Tá safe. O cara tá todo na loucura. Onde já perdeu o bot? Já perdeu o bot. Mas vamos pegar esse arvore. Beleza. Ué, vem cá, meu bruxo. Onde é que você vai? O quê? É, não dá não. Não dá não, velho. Também não vou fazer milagre. Segura. Segura que o 7 tá vindo. É agora. Opa. Beleza. Ah, ela saiu viva, cara. Bom, a gente tem que focar aqui o Draven, né? É nem a Morgana. É o Draven, porque é um bonecão. Pode voltar pro jogo facilmente. Vou dar um slowzinho nele ali. Acredito que o cara errou, velho. Nossa, o Bairros errou a ult. Tá bom. Graves se matando ali. Vamos voltar? Recua. Recua que tem um TF aqui. Tá bom. Meu, mentira. O cara ficou pra não rir. Aí, aí. Volta. Não, não deixa eu morrer não, pô. Aí, aí. Dá-lhe. Nossa. Sai bom vivo. Que isso, velho. Que cara agressivo. Com base. Que o Draven não ult na gente. Safe. Bom, já que show na bag. Agora eu quero ver o que a gente vai fazer com esse item, cara. O que mais que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma Rando Wim. Só na dúvida desse, né? Caso esse Draven fique muito forte. De cura lá. Também seria o Draven só. Então, tá safe. Vamos lá. Lá pro top que tem Arauto. O que a gente vai fazer? Vamos lutar por isso. Segura. Pega um pezinho na que eu tapo. Vai, então. Será que a gente consegue pressionar que o... O cara morreu. Será? Eu acho que ele... Acho que ele vai morrer, não tem jeito. Aí, aí. Peraí. Tu morreu todo mundo ali, hein. Ah, ele morreu. Beleza. A chinela aqui. Ah, mas eu vou pegar você, amiga. Save aérea. O quê? Ah, não. Morri, mas vou levar. Matar ela, pelo amor de Deus, amigo. Tá bom. O que importa. O importante é levar a Morgana. Cara, que Morgana cagada, velho. O cara sai vivo de um jeito que eu não entendo. Eu sei a play do ano. Tá bom. Ia. Claro que ia. Deixa o cara sonhar um pouco. Vamos lá. A gente pode pressionar aqui o mid, né? Juto com o set. Sozinho. Ele leva um, mas morre. Se ele me desse um pezinho aqui. Tá bom. Chegou por trás ali. Deus, o livre. Tô precisando usar meu óculos. Vamos lá. Ah, não acredito. Ai, velho. Não acredito que eu morri de novo pra Morgana, velho. Caraca. A Morgana aí tá... Comodando bastante, hein. Vou falar. Só queria levar a torre, na moral. Na moralzinha, velho. Vou puxar buildando pra esse Draven, velho. Nunca se sabe. Acabou. O cara fechou. Ah, Hydra. Agora o cara não morre mais. Só que veja, isso aqui tinha que fechar do... Do meu drenário. Não era Ruptor, não. Eu dou errado. Vamo lá. Quero forçar alguma torre ali da... Dos Nibs, velho. Pé difícil, né. O time tá chegando aos poucos. Comprou briga. Comprou. Dá ali. Não deixa ele fugir, não. Isso, gays. É isso, meu bruxo. Esperar a gente startar pra eles verem pra cima. Pode tirar o 7 sozinho antes, né. Nossa, está ficando muito de suporte até agora. Cadê a Morgana, cara? Eu quero me vingar dela. Ah, é o mundão. Cadê... Ah, a Morgana tá lá atrás. Eu vou lá na Morgana. Ah, mas eu vou pegar ela. E amiga. Ah, acredito, velho. Plano 7. Stun. Leva ela. Leva ela. Da ali. E eu... Olha o Varys rodando o mundo pra correr, cara. Que coisa estranha. Tanca aqui uns hits. Beleza. Não é nada. Agora que a gente tirou o... Agora que a gente tirou o Morgana, ficou mais fácil. Não deu. Olha o mundão. Acabou, né. Esses caras já estão trolando aqui, né. Vaita. Então é isso, meus bruxos. Gimplezinha de Brawl Support. Se tu gostou, deixa o teu gostei aí. Compartilha comigo que tem um WhatsApp no Discord. Onde você puder, beleza? Tamo junto. Uma vez mais. Muito obrigado. E... E um forte abraço. GG. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. O que é isso?